Eu não sei se você viu por aí, ou se o seu filho, seu neto chegou da escola falando alguma coisa de cabelo maluco. Então fique de olho, porque agora é hora da gente não economizar na criatividade. Nas últimas semanas a gente viu nas redes sociais que o dia do cabelo maluco virou a sensação nas escolas brasileiras. Foi uma onda de criatividade que transformou cabeças e cabelos em verdadeiras obras de arte. E vale de tudo, tá? Brilho, gel, tinta, acessórios, adereços que remetem à alegria e diversão. E claro, né? Santa receita que fica de olho em tudo. Não poderia ficar de fora dessa, não é? É, minha gente. Então hoje a gente recebe a youtuber Ingrid Feliciano, que vai falar um pouco dessa moda. E também vai ensinar a fazer alguns desses penteados malucos que devem ter deixado muitos papais malucos. Sejam muito bem-vindas, Ingrid. Boa tarde. Tudo bem. Você vem de Minas, né? Vem de Minas. Oh, coisa boa. Primeiro me conte, como o cabelo maluco surgiu na sua vida? Então, no Brasil foi esse ano que estourou, né? Mas lá fora, nos Estados Unidos, já há alguns anos eles fazem. Então eu já fazia alguns vídeos para o canal, só que esse ano que explodiu aqui mesmo no Brasil. E você já fazia penteados na sua menina? Já fazia. Eu faço penteado desde que ela tinha três anos e meio, mais ou menos. Uau! Mas você sempre gostou? Ou você já trabalhava com isso? Sim, não. Eu fazia... Eu tenho outra filha mais velha, então eu já fazia penteado nela para ir para a escola. E depois a Júlia veio, cresceu um pouquinho, começou os cabelinhos a crescer e comecei a arrumar ela para sair, para passear e a gente começou a gravar. Que legal! E como é? Você acha que você ajuda muito as mamães? Porque a gente viu nesse cabelo maluco, né? As mamães ficando malucas, os papais também. Como é que eu vou fazer isso? Você acha que ajuda bastante? As mães falam isso para você? As mães falam. O pessoal gosta bastante, assiste bastante os vídeos. E as crianças também, eu acho que... Essa é uma época que eles já estão cansadinhos de ir para a escola e aí quando muda, vem uma coisa diferente assim, eles gostam bastante. Empolga, né? Empolga. Por falar em crianças, nós estamos aqui com modelos incríveis. Então, por favor, chegue mais. Essa... Pode entrar, pode entrar. Seja muito bem-vindo. Cadê o microfone que eu já vou falando com eles aqui? Tá aqui onde? Ah, aqui no chão. Peraí, antes deles sentarem, eu vou perguntar o nome. Como você chama? Guilherme. Guilherme! Olha que legal, o Guilherme tá diferentão aqui, né, Ingrid? O que que tem no Guilherme? É aranha, é cabelo com aranha, assim. Minha mãe teve ideia. É? E você gosta, por exemplo, do Homem-Aranha, por exemplo? Gosto. Gosta? Muito legal. Então, ele já ficou bem legal. Pode sentar ali, ó, que a gente vai mostrar mais o seu cabelo. Como você chama? Júlia. Ah, você que é a Júlia? Ela é a Júlia. Ah, então quer dizer que sua mãe faz muito cabelo maluco em você? Sim. É? E você gosta? Gosta. Gosta? Esse seu está incrível. Como que você chama esse penteado? Como chama, mãe, esse penteado? É um penteado maluco, né, Jú? É um penteado maluco. Bolinha, balão. Gente, que incrível. E com a roupa ficou muito lindo. Júju, por favor. Pode sentar lá do lado da amiga. Meu Deus, tem uma princesa aqui de cupcake. Como você chama? Maia. Ah, eu acho que eu já conheço esse nome. Vou te falar, você está um docinho. Você gostou desse cabelo? Sim. Gostou? O que que é o seu que tem aí no seu cabelo? Um cupcake. Um cupcake? Você ficou linda demais. Você ficou um docinho. Que coisa mais linda. Você é muito linda. Senta ali com seus amigos. Gente, que gostoso. Tem mais. Gente, eu estou adorando esses cabelos. Que coisa mais linda de cabelo. Como você chama? Sofie. Sofie. E como que está o seu cabelo maluco? É, tem uma aranha aqui. Roxa. Eu achei essa aranha demais, sabia? Uau. Você gostou? Gostei muito. Então, Sofie, senta lá com seus amigos. E agora, eu achei esse cabelo muito maluco. E ela está linda, colorida. Como você chama? Manu. Manu. Manu, você gostou desse seu cabelo? Sim. É, o que que você achou? Eu gostei muito. Eu achei muito legal. Achou legal? Você ia para a escola assim? Iria assim para a escola? Não. Não? Ficou maluco demais? Pode sentar ali. Quem que você vai continuar fazendo para a gente deixar na cadeirinha? A Manu. A Manu? A outra da minha. Então, vamos deixar a Manuzinha aqui já. Ó, Manuzinha, senta aqui. Vamos terminar a sua? Colocar as bolinhas que você queria? Porque agora, a gente vai pedir para ela explicar para a gente, mais ou menos, como faz os cabelos. E vai contar um pouquinho desse cabelo da Manu para a gente. Ingrid, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que quem tem cabelo comprido, é menina, já sofreu muito. Quando a mãe ia fazer um rabo de cabelo, puxava, puxava, doi, para ficar bonito, puxa? Não, tu tem que perguntar. É o que eu pergunto para ela. Se estiver doendo, fala que vai puxando, vai ajeitando para não ficar puxando, porque senão a criança não aguenta também. Incomoda, né? E o que a gente tem que fazer quando a gente pensa assim, o filho chega em casa e fala, mãe, quero um cabelo maluco. O que passa na cabeça? O que tem que fazer? Se não tiver uma ideia, tem que ir na internet e dar uma pesquisada. Uma pesquisada. E o que a gente pode usar em casa, por exemplo? O que sempre vai usar para fazer um penteado? Ah, no caso da Manu, eu usei a garrafa, né? Uma garrafa pet. Gente, que legal. Com as bolinhas. Porque vai ficar uma árvore de Natal, adorou. Eu tirei uns dois dedinhos, senão ia ficar muito grande, né? Cortei, coloca aqui, para não machucar a cabecinha. E a gente coloca a garrafinha ali dentro. Que legal. Passa o cabelo por cima. E passa o cabelo por cima. Isso. E aqui você passou um spray. Passou spray verde. Que demais. Aqui você fez um rococózinho no cabelo dela, ficou tão bonitinho. Na verdade, eu só deixei aqui, que aí depois a gente vai colocar a estrela aqui, né? Olha isso. Que é a tampinha. Então, a garrafa você... Fecha. Entendeu? Que demais, adorei. Pode ir fazendo, para a gente ver aqui. Então, para você ver esse cabelo aqui, por exemplo, de uma árvore de Natal, a Ingrid usou garrafa pet, minha gente. Ali, ó, coloca na tampinha e fecha. Que incrível. Adorei, minha gente. Léo, eu acho que você já podia começar aprendendo a fazer esses tipos de cabelo. Todo mundo está achando aqui, viu, Águia? Isso aqui, ó. Mas vou falar com você, eu estou aprendendo tanto também. Já aprendi bastante aí. Já aprendeu bastante. Adorei esse de árvore de Natal. Muito lindo, gostei da técnica que ela está usando com a garrafa pet. Chega mais. Demais, que legal, gente. Olha isso. Eu achei incrível. A hora do Spider-Man também está legal. Está, né? É, também achei que adorei aquele ali. Que legal, cara. O de bolinha também, que legal, né? Gente, a Manu está até tensa, falando assim, o que será que eles estão fazendo no meu cabelo? Ah, mas ela já estava desde cedo dizendo que queria finalizar o cabelo dela e que a gente não finalizava. Agora vai finalizar, Manu. Oi, Ingrid. E é uma coisa para ficar, né? É uma tendência para ficar. Eu acredito que sim. Lá fora já tem há bastante tempo e ficou, né? E aqui, eu acho que esse ano as crianças gostaram bastante, né? Eu acho que a tendência é continuar. Uma coisa que, por exemplo, você faz uma festa de aniversário e você pede para as crianças irem de cabelo maluco, é algo que não custa muito, né? Porque você pode fazer com o que você tem em casa, com o brinquedo que a criança tem em casa. Então, acaba sendo uma fantasia diferente, né? E eles se divertem também, interagem um com o outro, né? Com certeza. Eu adorei. Vamos mostrar como a Manu ficou. Que linda, Manu. Manu, você está toda de bolinha agora. Está lindíssima. Vou te falar, olha naquela televisão ali que o tio vai fazer de novo. Aí você vai ver como é que você ficou. Olha lá, Manu. Olha lá, Manu. Tá linda. Ai, que linda. Agora eu fico com vergonha de olhar para você ver. Eu adorei. Você ficou linda, Manu. Gostou? Gostou? Você já tem uma ideia de um próximo cabelo que você gostaria de fazer aí, maluco? Ainda não. Ainda não? Então, vai observando. Porque se tiver, você já pede para a tia, viu? Vamos para o próximo cabelo? Então, vamos lá. Obrigada, Manu. Pode sentar lá. Depois a gente vai fazer desfile dos cabelos. Vamos? Olha esse da aranha também. Gente, esse está incrível. O que eu estou achando legal é isso. Continua, continua na testa, a mãozinha, vai fazendo toda uma relação, né? Muito interessante. Olha isso daí. As liguinhas servem com uma teia da aranha, as perninhas. Gente, que fofo. Então, para fazer a perninha, a gente usou aquele limpador de cachinho, que eles dizem, né? Chinil. Eu dobro as pontinhas, eu costumo dobrar as pontinhas para não machucar na hora de colocar. Porque como é o ferrinho, é dois ferrinhos entortados. Então, às vezes, gruda no fiozinho, carrega o fiozinho e machuca. Dá uma puxadinha, né? Eu dou uma viradinha, que aí ele passa fácil, não machuca. Ó. Que legal. Que legal. Tem coragem, Biane? Eu tenho, tranquilo. Podia fazer um dia desse, né? É, eu acho incrível. Hoje eu pensei nisso de manhã, eu falei, poxa, devia ter pedido para as meninas, né? É, tá feito, né? Um cabelo maluco. Já aproveitava que a Ingrid estava aqui, não é? Depois saia à noite, ia ficar legal. É, ia ficar legal. Adulto faz também, não é? Faz. É, a mãe, o pai, pode entrar na brincadeira, ué. Olha aí. Que demais. Aí você está fazendo... Aranha. A outra aranha. A outra aranha, mas olha que legal. É que como elas, na verdade, elas que escolheram, né? Então, era com duas aranhinhas. Então, eu coloquei uma e agora eu fiz a outra, deixei para fazer aqui. Que gracinha. Você vai colocando ali. Aí sim. Aí eu coloco as quatro. Eu usei aqui 20 centímetros, mais ou menos. Que o chinelo, ele vem com 30 centímetros, mas a gente corta um pedacinho, senão fica muito grande. Usei com 20 centímetros, quatro perninhas, fica a metade de cada lado. E aí você que escolhe a cor. Sim, aí ela pode escolher a cor que quer, sim. O que é esse que você está pegando? Esse aqui é uma rosquinha de coque, que eles dizem, donuts. Só que para fazer, quando eu faço com duas, eu uso a pequenininha. Quando eu faço uma grande e eu uso no meio, aí eu uso a outra maior. Porque geralmente vem duas, né? Do coque, vem uma menorzinha e uma maior. Mas deve ser um desafio, né? Você já recebeu algum pedido diferente, assim? Que você falou assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, eu não faço para fora. Não acredito. Agora vai fazer. Agora vai fazer, gente? Não é possível? Eu faço sempre só no canal. E na sua filha, assim. Que legal. Ah lá, minha gente. Ah, aí você pega aqueles elastiquinhos bem fininhos, né? Para fechar, né? Aqui. Depois eu rei. Que bonitico. Que demais. Adorei. Está conseguindo mostrar como é que ela fechou aqui? Porque está bem legal. Vai encontrar as patinhas. Gente, que bonitinho. A arte, né? Está tranquilo? Muito tranquilo. Não dói nada? Dói nadíssima. Conta para mim, você que escolheu a aranha? Não. Ela fez normal, mas é legal. E qual outro você gostaria, de repente, de usar um cabelo maluco? Ah, eu não sei ainda. É? Tem alguma coisa que você goste muito? Vai que dá para fazer um cabelo maluco. É. O que você gosta? Ah, eu gosto, tipo, várias coisas eu gosto. De desenho, por exemplo. É. Tem algum personagem que você gosta? Gosto. Tipo, um personagem de TV mesmo. É? Uhum. Então dá para fazer um deles. O que você acha? Ia ficar legal, hein? Uhum. Uma comida. É. Um cachorro quente, por exemplo. Imagina um cachorro. É legal. Duro que vai ser quente, vai queimar a cabeça, né? Que é? Mas você vê o cupcake ali, ó? Está tranquilão. Não está saindo nada ali do cupcake. Todos os docinhos estão ali em pé. Não, e tem que ser forte o negócio, né, Ab? Imagina. Não é? Que coisa mais bonitinha, gente. Vai pular, vai brincar, vai correr. É, é verdade. Tem que ser bem forte o penteado, né? Tem que ser bem forte. E esse do cupcake, eu acho que várias crianças devem pedir, né? E para fazer. Ali você usou um pratinho de... Foi, pratinho de aniversário. Gente, que demais. Um pratinho de doce, né, gente? Aí você usou o chinilho ali também, né? Sim. Ah lá, o coquinho. Só que daí ela colocou o maior. Que incrível. E ali os docinhos, como é que você colou? O que você fez ali? Eu coloquei EVA e tinha aqueles granuladinhos, só que... Ai, como... esqueci o nome. Tipo os granuladinhos. Os granuladinhos, mas não é... Mas não é de chocolate, de páscoa, de EVA. Não, é de... Para penteado mesmo, para fazer artigo de lacinho, essas coisas assim. Que belezinha, eu adorei. Deixa eu tirar o óculos um pouquinho. Ela já está quase... Mas aquele das bolinhas também está muito legal. Está lindo, está lindo. Adorei, viu? E olha quantos ela fez ali já, gente. Que incrível. Olha isso. Eu adorei. Esse cabelo maluco, acho que veio para ficar. Com certeza. Não é? Tendência. Nossa, que demais. Ó, vou fazer o seguinte. Já vou passar os contatos para você, da Ingrid. Arroba Mania de Penteado. Então, você de casa, que de repente recebeu um desafio do seu filho, da sua filha. Boa. Com o visual aí lá. Fica de olho lá, porque também tem no YouTube. Ela vai explicando tudo para você, ó. YouTube.com barra Mania de Penteado. E a gente vai aproveitar para agradecer também os looks das crianças, porque eles vieram todos combinadinhos. Que graça com o cabelo. Eles ficaram lindos e coloridos aqui. Então, agradecendo a loja, arroba loja pura infância. O telefone é o 12997816304. Eles ficaram lindos. Acho que a gente podia mostrar todos os cabelos agora. Eles podem ficar em pé? É melhor para vocês, não é? Pode ser? Vocês podem ficar em pé para a gente mostrar de novo esses cabelos malucos, que ficaram lindos. Uau. Pode dar sorrisinha assim, ó. Ai, que linda. Olha lá. Eu amei esses cabelos, gente. Olha que coisa mais linda. Adorei. 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 Muito bom. Guilherme também já está de olho, porque daqui a pouco ele vai ter que fazer uns cabelos malucos lá na casa dele. E esse aqui já está terminando. Agora é só você apertar as beiradinhas para fazer a aranhinha, né? Isso. Dobra os pontinhos. Uau, que coisa mais linda. Que legal. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, minha gente? Adorei. Ingrid, seja sempre bem-vinda. Vocês de casa aproveitem para copiar todos esses penteados aí, para você não sofrer mais, usar a criatividade e brincar com seus filhos, que esse tempo é precioso, viu, minha gente? Ou contrate a Ingrid, que não é difícil. Mara, obrigada, Ingrid. Seja sempre bem-vinda, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Eu adorei. Tchau para vocês. Muito obrigada, viu? Vocês gostaram de estar aqui hoje? Pode voltar várias vezes, combinado? Um dia a gente faz festa aqui, brinca com cupcake de verdade de comer. Combinado? Então tá bom. Beijos. Tchau para vocês. Obrigada. Que demais, né? Eles são tão quietinhos, né? Pois é, então. Será que as suas meninas vão ser assim, quietinhas? Com certeza não. É, né? Porque eu não fui uma criança quieta, muito menos a Juliana. Então eu acho mais difícil. Ai, que às vezes, sabe o que eu acho? A mãe fala assim, você vai lá, mas se comporta. Pode ser. Ai, é medo da mãe. A mãe já avisou, já avisou. Pode ser, pode ser. Eu acho que é isso, questão tão quietinha.